Quem aí acredita no poder das palavras? Eu não sei vocês, mas eu acredito. A verdade é, chegamos aqui em casa pra gravar o vídeo, eu falei, poxa, vamos falar sobre o poder das palavras, porque é uma coisa que eu e a Missa, a gente acredita para caramba. Aí eu recebi aquele vídeo, aquelas correntes que rolam na internet, eu recebi o vídeo tanto da experiência... Talvez essas coisas que a gente recebe, né, raramente são coisas realmente boas. Mas esse eu vi e até repassei, que era tanto a experiência do... Qual é o nome do cara? Eu até anotei. Masaru Emoto, que é um japonês que fez uma experiência com a água, e ele colocava a água em contato com palavras negativas, com palavras positivas, com música bacana, e depois congelava e fotografava o desenho que as moléculas faziam, assim, na verdade, a experiência... O desenho mesmo das moléculas e como isso modificava as moléculas de água. Na verdade, a experiência dele era pra dizer, olha, como coisas positivas podem influenciar harmonicamente e tal, era nesse lugar, pra dizer o quanto as coisas positivas podem incentivar. Se você pensar que ele fez com a água, o nosso corpo é feito muito por água, a maior parte do nosso corpo é água, então ele queria mostrar o quanto as palavras positivas, as coisas boas, podiam influenciar positivamente. Aí também recebeu o vídeo do arroz, que é uma escola no Brasil, que eles colocaram dois potes de arroz cozido, e num pote as crianças falavam, as crianças da escola falavam coisas muito ruins, tipo, você não consegue, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Pro outro falavam coisas muito lindas, ai, o Bruno já tá rindo de mim, tá? Eu vou colocar a versão dele, tá? Aí, pro outro pote as pessoas falavam assim, eu te amo, eu te amo, vai dar certo, coisas bonitas, coisas bonitas, e o pote de arroz que recebia palavras negativas apodreceu, e o pote com palavras bonitas ficou bom. Aí eu cheguei pro Bruno assim, ai Bruno, eu quero falar como isso é importante, porque eu acredito muito no poder das palavras, aí ele me deu este depoimento. Pra que fosse cientificamente válido, validado, o arroz, ele teria que estar num ambiente hermeticamente fechado, livre de bactéria, livre... Porque tem várias variáveis que podem fazer com que um arroz defungue, o outro não, afora as palavras. Então, esse experimento do arroz, o da água, se eu não me engano, também foi refutado cientificamente, eu não vou saber explicar muito bem, mas também acho que foi. Mas do arroz eu tenho certeza, que foi refutado, porque tem dezenas de variáveis que podem fazer com que um arroz defungue ou não, afora as palavras, e isso invalida a experiência cientificamente. Desculpa aí. Justamente essa semana que a Gisele repostou nos grupos da família, esse vídeo falando sobre a importância e o poder das palavras, o Bruno chega aqui e dá o que? Uma tesourada, né gente? Aí daqui a pouco o meu vídeo, ele falou assim, Ai, não tem comprovação científica nenhuma, e tal, não sei o que, eu vi um podcast fulano de tal, que falou que isso não tinha nada, aí eu fui fazendo assim, eu fui murchando. Mas eu vou dizer a verdade, que comprovado ou não comprovado cientificamente, pra mim, eu acho que funciona. Pra mim, não acho que funciona, eu tenho certeza. É energia que você joga pro mundo, é você dizer uma coisa vai dar certo, é você ser positivo, eu tenho em mim que isso faz muita diferença, ou me faz ter mais paciência, esperar mais, sei lá, o que for, mas em mim eu sinto um efeito positivo quando eu jogo pro mundo coisas positivas. Eu acho que faz muita diferença na vida. Se o arroz apodrece ou não, com a palavra boa ou má, assim, na dúvida, eu prefiro continuar jogando palavras boas no arroz. Mas gente, quem nunca conversou com planta? Quem tem planta em casa sabe, a gente tem muita planta em casa, você pega a planta, você olha, você dá um carinho, você dá um amor, você, sei lá, você emana coisas bonitas, a planta fica mais bonita. Eu vou fazer essa experiência, eu juro, vou fazer tipo, a experiência da escola. vou fazer uma planta, vou fazer, vou pegar uma planta, vou falar assim, sua feia, sua feia, sua feia. Falaram pra planta da janela da Missha. A minha planta hoje acordou meio murcha, mas eu não falei nada de uma planta. A planta da janela da Missha acordou assim hoje, semi-morta. É coisa de vó, né, coisa que você, sei lá, que vó fala muito, mas você conversa com as plantinhas e elas não ficam mais bonitas, elas não ficam mais, eu realmente acredito nessas coisas. E eu achei que eu tava arrasando com esse vídeo, eu achei que esse vídeo era muito maravilhoso e o Bruno veio super cético, me cortou e disse que esse vídeo não é nada. Não, mas eu acho também que essas coisas talvez não funcionem, sabe, coisa que só funciona pra quem tem fé, de daí ele foi embora, né? Coisas que só funcionam pra quem tem fé, pra quem acredita. Ai, aqui, passei a noite conversando, mentira, eu ia inventar esse caô aqui agora, mas não vou, eu ia falar assim, passei a noite conversando com a pimenteira, olha aqui, como ela tá até com flor agora. Olha aqui, nasceu até uma outra espécie, de outra planta aqui. Menina, tem mesmo, tem uma outra espécie. Eu não sei, a Cris já tinha falado. Eu não tinha visto, tô vendo agora, sabe o que foi isso? 20 minutos de bate-papo, eu e ela conversamos, falei assim, você é linda, você vai crescer, você vai florir, olha aqui, o que aconteceu agora. Fala, Bruno, se isso não é real. Eu não sei vocês, mas a gente realmente acredita muito no poder da palavra, é aquela coisa que você sai de casa, e que o nosso pai tem muito, o nosso pai vai, tá dirigindo, ele fala assim, ai, porque essa hora eu não vou arrumar uma vaga, porque vai ser, ele mora, acho que o maior medo do meu pai é não ter vaga pra estacionar o carro na rua. Ele sofre do momento que ele sai da garagem, até ele chegar onde ele vai estacionar, ele vai contando que não vai ter vaga. Até no shopping, quando ele entra no shopping, ele fala assim, ai, vai estar lotado, não vai ter vaga. Por que ele faz isso que ele demora pra achar mesmo? Agora, eu e Gisele, a gente sai assim, somos maravilhosos. Ai não, vou achar a minha vaguinha que está chegando, peraí, deixa eu ver onde está a minha vaguinha, porque eu já sei que a minha vaguinha está em algum lugar. Cara, a gente sempre acha, a gente não tem garagem há 10 anos, e a gente nunca ficou sem lugar pra estacionar. eu chego em casa mentalizando, minha vaguinha, minha vaguinha, quem está saindo, quem está saindo, sempre acho. Eu acho. Já esperei, já esperei, mas de nada é absurdo, nunca fiquei igual meu pai. anos luz esperando a vaga, sofrendo pela vaga do carro, por antecedência, jogando essa energia pro mundo de que não vai ter, que não vai ter, não vai ter mesmo. Pois é, olha, eu não sei o que vocês acreditam, inclusive eu gostaria muito de saber, acho que vocês podem escrever nos comentários, se vocês aplicam isso na vida de vocês, se vocês acham que isso faz sentido, mas é que é muito louco, é que nem criança, se eu acho que isso faz sentido pra nós adultos, assim, da gente se tratar com coisas positivas, não é pra ficar burro, cego, e não ver os defeitos, mas eu acho que tem duas coisas, você pode, você pode ressaltar, né, as coisas ruins, e ficar trabalhando as coisas ruins, ou você pode simplesmente, ressaltar as bonitas, que são as coisas que eu mais acredito, você ressalta as coisas bonitas, e faz com que, elas se propaguem, que sejam maiores, enfim, como, às vezes, quando tem muita notícia ruim rolando, eu gosto de quebrar corrente, eu não gosto de ficar passando tanto pra frente, não que eu vá apagar aquilo que aconteceu no mundo, mas, às vezes, eu quero vibrar num outro lugar, exatamente, porque ele não dê voz aos idiotas, então, quando tem muita coisa ruim, eu gosto de dar voz a alguma coisa boa, pra dar uma equilibrada, assim, e pra dar um, na energia, uma cheia, uma coisa, né, pra mim, uma das maiores atrocidades, assim, a gente que fala palavras feias e negativas, pra criança, tipo, ai, você é burro, ai, você não, não consegue, meu filho não, não entende matemática, meu filho é ruim em matemática, não fala que ele é ruim em matemática, fala assim, cara, ele é bom nisso, ele é bom naquilo outro, ou ele tem mais facilidade naquilo, do que naquilo outro, porque você já rotular, a pessoa, você é ruim nisso, você é ruim em esportes, você, é, é ruim pra línguas, você, você cria bloqueios, né, parece uma bobagem, mas, mas, por exemplo, quando eu era criança, é, minha mãe sempre falava, ai, você tem uma voz muito aguda, e nem acho que eu sou tão aguda, assim, hoje, mas a minha mãe sempre falava assim, ai, você é muito aguda, ai, que voz ruim, que sempre que a gente cantava, ah, não sei o que, não sei o que, eu morro de vergonha de cantar, até hoje, pronto, botei a culpa da mamãe, botou a culpa da mamãe, filha da, morro de vergonha, morro de vergonha de cantar, até hoje, mas parece bobagem, mas essas coisas ficam na cabeça, porque a minha mãe acha a voz dela feia, você viu como a minha mãe falou isso no carro, a minha mãe falou, minha voz é feia, não gosto de falar, minha voz é feia, minha voz é feia, e tem nada de errado na voz da minha mãe, você tá rolando um momento de terapia familiar, aqui, com relação familiar, não, mas é, é impressionante como eu acho que, essas coisas influenciam, de alguma maneira, isso fez com que eu tivesse, muita vergonha da minha voz, e eu tenho, até hoje, vergonha de cantar, tenho muita vergonha, muito doido, mas eu acho, que, quando você é criança, que se eu acho que, quando você é jovem, quando você é adulto, as palavras negativas, já, já são um fardo, eu acho que, quando você é criança, o peso é muito maior, porque você leva tudo, muito mais a sério, e é difícil, você tirar isso, do seu consciente, subconsciente, de que você não pode, ou pode fazer alguma coisa, agora eu quero saber de vocês, na verdade, eu quero saber de vocês, o que vocês acham, vocês acreditam, ou vocês são daquelas pessoas, que precisam, de uma comprovação científica, para acreditar nas coisas, ou simplesmente, você tem fé aí, nas coisas, nas palavras, na energia, que a gente joga no mundo, fiquei curiosa mesmo, eu, particularmente, eu acredito muito, em energia, acredito mesmo, acho que tem coisas, do campo do inexplicável, e até bom que tenha, porque aí a gente, é muito chato, saber de tudo, muito chato saber de tudo, eu prefiro acreditar, que isso, pode levar a gente, em algum lugar, assim, sabe, que a gente acreditar, nas coisas, e propagar coisas bonitas, eu acho, que só pode fomentar, coisa boa, na dúvida, eu vou falar palavras boas, para o arroz, para as plantas, e para a água, bonitinha, bonitinha, olha que a minha experiência, a minha experiência, ela ficou, linda da mamãe, ela ficou linda, por conta própria, ela,